Uma noite igualada feira, a aula é assim que entramos Nesta grande exposição agropecuária e material de Maraguas do Palmeiras Pra mim é um orgulho muito grande estar ao lado de vocês Vem aqui porque eu fui convidado Para a vida de vocês, o Romeino e o Tieno que teve muitas histórias Você assiste vídeos, fotos e fatos que marcaram a história de Paraguaçu Paulista No canal Paulo James, você faz uma viagem no túnel do tempo Vamos relembrar da 6ª Exposição Agropecuária Industrial de Paraguaçu Paulista Que foi realizada em junho de 1990 A 6ª Exap, devido ao seu sucesso na área da agropecuária industrial Colocava naquele ano a cidade de Paraguaçu Paulista em destaque em todo o estado A feira foi um sucesso absoluto, tanto no movimento financeiro como em público Dando-se destaque à exposição de gados leiteiros e de corte As novidades ficaram por conta da agroindústria Que trouxe para a exposição o que tinha de melhor em lançamento O rodeio universitário foi um ponto alto da feira Com touros e cavalos vindo do estado do Mato Bruço e do estado de Goiás O valor alcançado pelo leilão chegou na faixa de 30 milhões de cruzados novos Um recorde na época A grade de show também agradou o público e compareceu todas as noites no evento Bora assistir a entrada dos peões na arena Mas antes, quero pedir para você, se você não for inscrito no canal, que se inscreva Se você já for inscrito, deixe o seu like Bora assistir a entrada dos peões na arena da 6ª Exap O seu carinho pelas moças, as menininhas, os menininhos de Paraguaçu Protegeis também as senhoras, as mamães A mamãe preta, a mamãe branca A mamãe rica, a mamãe pobre Ou mesmo a mamãe solteira, porque todas elas são autênticas mamães Ah, senhora aparecida Protegei aquele técnico que sem ele, evidentemente não haveria este colorido Protegei todos os seres humanos do Brasil e do mundo inteiro, senhora aparecida Peço a tua mãe querida Senhora aparecida Que tem sempre deste ânimo, essa coragem E essa voz humilde que eu possa transmitir ao meu povo Aquilo que sei com a maior humildade Ah, senhora aparecida Senhora Virgem Maria, Mãe Santíssima Que é a aparecida do norte Protegei o prefeito municipal Protegei o vice-prefeito A Câmara de Vereadores Esta comissão organizadora Dê força a essa rapazinhada Que não deixe morrer essa festa universitária Que está começando agora Ah, senhora aparecida Virgem Maria, Mãe Santíssima Bom, gente amiga, como nós fazemos em todas as festas Procurando levar o conhecimento de todos Sobre o regulamento do rodeio Porque agora chegou a hora de conversar de homem para homem De profissional para profissional O regulamento do rodeio é o seguinte É um rodeio universitário Mas o rodeio tem que ser concluído O regulamento é o de ontem Da semana passada Do mês passado Do ano passado também A plateia veio aqui para ver o rodeio E temos a SPB Esses grandes e humildes cavaleiros Estudantes dessa faculdade Para desmostrar um esporte como este O regulamento é o seguinte A comissão organizadora que nós temos O grande amigo nosso Adolir o venanço O famoso riquinho Que leva pelo venso Brasil De meu Deus O nome de Paraguaçu Paulista O regulamento Para montarias em todos Que temos hoje é o seguinte É o cavaleiro Uma mão na corda americana A outra mão acenando Acenando para esta multidão amiga Para este fogão hospitaleiro Que está aqui presente Não é o cavaleiro sair com a corda As esporas enroscadas na corda americana Não é o cavaleiro sair com a mão baixa Muito cuidado com os apelos Porque o povão realmente conhece Do regulamento do rodeio Peço mais uma vez Adeus a Nossa Senhora Aparecida Que lhe proteja Que vocês tenham uma boa montaria Que ninguém se machuque E vamos começar o nosso rodeio Pela retirada da volta olímpica Com o de que... Que não é o cavaleiro Que lhe proteja E o cavaleiro sair будет Ou o cavaleiro sair com a corda negrinha E o cavaleiro sair com a corda americana Parabéns, Sr. Procópio, pela sua presença, com a bandeira do Brasil, dando uma volta olímpica. ...usar o fogão à descida das torres de sol, por favor, tanto do meu lado direito como do meu lado esquerdo, por favor, senha que possa contar com a educação. Obrigado, meu filho. Eu já estava. Ele estuda aqui na faculdade de Paraguaçu Paulista. Ele é filho, filho da cidade bonita de Rondonatas, Mato Grosso. Ele cursa o curso de agronomia do sétimo turno. ...usar o curso de agronomia do sétimo turno. ...usar o curso de agronomia do sétimo turno. ...uí, como o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. ...a gente vai cumprindo mais uma vez pro povo livre do espírito que saia aqui da crise, eu deixo de forma em forma que ele estiver trabalhando. O povo sempre vai acessar da volta que já estamos atrasados Ali no meu leu de mim e de novo Caça lá, eu me tomo Eu lembro que o César não deu muito a dor Da faculdade da nossa vida, que é de da cidade A palavra que só é de ser É da cidade que eu estou roubando O seu destino é a pessoa que vai ficar morta O seu destino é o fogo de banho O seu destino é o seu destino Não se faz para o banho O seu destino Do seu destino é o seu destino A beleza é a minha imigna Então está no entorno Tá na sua vida O seu destino é o seu destino A luta do mundo Vizitando-me a casa do seu filho Calizando-me a copar das copais Vizitando-me a copar das copais Vizitando-me a copar das copais Vizitando-me a copar das copais Toda a divórcia do círculo E a manhã no círculo Vizitando-me a porta da lei Vizitando-me a cara do braço Vizitando-me a copa das copais Vizitando-me a copar das copais Vizitando-me a copa 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 das copais Pra ser o seguinte pra ele, dorme no exército que nem o que abre a porta, é que abriste o meu filho Aí entra na roda, a cúca e a gente não pôs, eu vou lá com o meu filho, pode pôr no meu filho Ainda lá no meu pai, a nota com o meu filho E o outro, o outro ponto, o outro ponto, o outro ponto, o outro ponto, o outro ponto E o outro, o outro pai de jornada, nesta cidade eu vivo de 100 anos Darias a paixão é de 32 Estar no impagando no tiro É de 3 feitas desde o seu hjul Na cidade do rio No rio No gás No caixa No cão No mesmo lugar O peito No teu No seu vida O peito Novos No cão No cão No cão No cão No seu Um paixão No cão No meu A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música